O Exército de Israel informou nesta segunda-feira ter retomado o controle de localidades do sul do país atacadas pelo Hamas dentro da faixa de Gaza. O cerco total ao enclave foi ordenado em resposta ofensiva sem precedentes do grupo islamita palestino. No terceiro dia do ataque inédito comparado por Israel aos atentados nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o exército israelense anunciou que já controla localidades onde havia infiltrados do Hamas, mas um porta-voz militar admitiu que ainda pode haver terroristas na zona. Um novo balanço publicado nesta manhã informa que 700 israelenses morreram e mais de 2.100 ficaram feridos. A ONG Zaka, que atuou no resgate dos corpos, denunciou que o Hamas pode ter matado até 250 pessoas que participavam de um festival de música no enclave palestino. Do lado palestino, 436 pessoas morreram, segundo os últimos números das autoridades locais. Dezenas de milhares de soldados israelenses estão sendo mobilizados nos arredores da faixa de Gaza. O território empobrecido, controlado pelo Hamas desde 2007, tem 2,3 milhões de habitantes. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU indicou nesta segunda-feira que mais de 123 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas no pequeno território.